Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto e mais ocorrências do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. No sábado à noite, para finalizar as ocorrências do sábado, tivemos uma violência doméstica registrada lá no bairro Jardim Ipacaraí. Por lá na rua Trajão dos Santos, uma mulher de 37 anos acabou agredida pelo companheiro e precisou chamar a polícia após se cortar com a faca que estava na mão do companheiro, na tentativa dele de cortar os pneus da bicicleta. Tudo começou após o casal passar o dia bebendo bebidas alcoólicas, cervejas, e no final da noite, os dois acabaram discutindo. Durante essa discussão, o homem acabou agredindo a mulher com socos e a mulher acabou tocando da residência, mandando ele embora, jogando as roupas na calçada. Durante a tentativa de jogar a bicicleta também para fora, foi aquela bagunça, o homem pegando bicicleta, a mulher tentando jogar para fora. A mulher acabou tentando segurar a bicicleta, o homem revoltado, nervoso, tentou cortar os pneus da bicicleta e nessa tentativa acabou cortando a mão da mulher. A polícia militar foi chamada com a primeira informação de que a mulher teria sido esfaqueada e estava sangrando. Ao conversar com os policiais, a mesma relatou que o corte teria sido feito por ela mesma ao tentar segurar o pneu da bicicleta, a qual o ex-marido tentava fazer ali a perfuração e nesse momento ela acabou se machucando. Ao saber que a polícia havia sido chamada, o homem que mantinha o relacionamento com essa mulher acabou saindo, indo para a casa de um colega, aonde, segundo ela, estaria bebendo bebida alcoólica e ela não gostaria de representar criminalmente contra ele. Só queria que os policiais conversassem com ele e pedisse para que o mesmo saísse da residência. Não havendo a informação da vítima do exato local onde o homem estava e não havendo o desejo dela de que o mesmo fosse levado para a delegacia, os policiais, a única coisa que pôde fazer foi orientar a mulher das formas para ela se precaver e caso houvesse novamente agressões ou ameaças, ela ligasse no telefone 190 ou procurasse o plantão policial na DEPAC durante o final de semana e durante a semana a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, Israel.